Fala pessoal, no vídeo de hoje eu queria começar uma série nova, tipo assim, eu vou falar o que eu uso na Sniper, do melhor jeito de jogar com ela, e primeiro eu vou falar, olha como essa Sniper fica linda, essa camuflagem muito bonita, essa é a camuflagem para ir rock, e vamos lá, o que eu uso nela, eu uso o CPU balístico, que é muito bom, e também eu uso o porta munição, porque o tempo de recarga dela é muito lento, e ela tem bastante bala, aí você pode tirar o porta munição e colocar um laser, um pente estendido, aí vai do seu gosto, e eu gosto dela porque ela é uma Sniper, e a XPR é uma Sniper bem boa, assim, para ser hardá, assim, eu uso o dragshot, porque ela não precisa fazer um bolt action, porque ela é sem matemática, os perks que eu uso são o peso leve, não, peso leve não, colete balístico, que é muito bom, o obstinação, que mesmo para Sniper é bom, e o máscara tático, porque ele é muito bom, aí você pode tirar o máscara tático e colocar uma destreza, no letal eu uso o C4, e no outro eu uso o interção tática, para Sniper é muito bom, e é um ótimo negócio para você jogar um demolition, para você ser capaz de um spawn trap, que é muito chato nesse jogo, e... e a secundária eu uso uma pistola, a pistola vai do gosto de vocês, aí, é... eu, a que eu mais gosto, é a TAC, ela é uma com dois tiros, mas aí, aquela B23R, K40, aqui, ela é boa, muito boa também, e também o carinha, animação que ele faz para trocar, da Sniper para a escola, é mais rápido do que trocar Sniper e a outra primária, e é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, e se é no canal, se inscreve, é isso aí, tchau!